Eu tô assim extremamente cansada, foi um dia bem complicado. Se vocês não sabem, eu estou em Barcelona, na Espanha, e aqui são 5 horas de diferença, então é um e pouco da manhã. Hoje, graças a Deus, eu já tive terapia com a Dina, que me ajudou bastante. E antes de dormir, eu preciso esclarecer um dos assuntos que tá ao meu respeito. Continuando, então o pessoal do Léo Dias entrou em contato comigo, perguntando sobre essa curtida aqui na foto. E eu respondi, que tinha sido domingo ou segunda, não me recordava bem porque, né? No Instagram tá uma loucura. E nisso, o Léo Dias postou a publicação, que todos vocês já viram. Quando foi, eu acho que nem 10 minutos que o Léo Dias tinha feito a publicação, o Daniel entrou em contato comigo. Me mandou um áudio e logo em seguida me mandou falando que tinha como eu ver a curtida de quando foi. Então, Daniel, como que eu vou ver a curtida de quando foi, se você foi lá na foto e tirou a curtida? Se tinha tanto como ver a data, a hora, sei lá o quê, por que você foi lá e discutiu? Aí, logo em seguida, o Daniel me mandou falando que o Léo Dias estava dizendo que fui eu que mandei o print da curtida por Léo Dias. E não, não fui eu que mandei o print da curtida por Léo Dias. Eu apenas confirmei. E aí, você pegou uma parte da nossa conversa, onde eu falei pra você ler bem o que o Léo Dias tinha te mandado. Porque eu acredito que o Léo Dias não te mandou falando que eu tinha mandado o print. Eu acredito que não. E aí, eu te falei isso e você foi lá, mandou pro site de fofoca, mostrando como se eu tivesse desmentindo o Léo Dias. E não, em momento nenhum eu desmenti o Léo Dias. Portanto, é que eu te mandei mais mensagens e você não viu até agora. Mas quando você queria que eu te respondesse, você estava me mandando mensagem toda hora, né? Então, meio contraditório, né, Daniel?